O encontro teve o seguinte objetivo. A Mesa Redonda teve como objetivo partilhar conhecimento sobre a situação de segurança alimentar e nutrição na província de Benguela. Fortalecer a capacidade da ADRA e de outros atores da sociedade civil nos processos de implementação e monitoria das políticas públicas de segurança alimentar e desenvolvimento rural. Fortalecer os mecanismos de diálogo entre as organizações da sociedade civil e instituições do Estado no quadro de ações de segurança alimentar e desenvolvimento rural. Uma das instituições participantes desta Mesa Redonda sobre Alimentação é a Unidade Técnica de Coordenação e Ajuda Humanitária, o TCH. O seu representante fala da importância deste tipo de discussão, define o que é a insegurança alimentar e relembra uma frase célebre do Dr. António Agostinho Neto. Este tipo de discussões com vários atores da sociedade, instituições dos Estados, administrações municipais, permitiram-nos fazer análises reais e vermos também em que medida é que os efeitos da estiagem aconteceram e criarmos mecanismos para que os impactos dessa estiagem no futuro, porque elas são cíclicas, não tenham impacto muito negativo a nível das comunidades. Estamos em presença de insegurança alimentar quando as populações podem ter disponibilidade de alimentos, portanto os alimentos estão aí disponíveis, mas a população não tem acesso, não tem como adquiri-los, ou por serem muito caros, ou também não haver essa disponibilidade de alimentos, e então haver uma mudança de hábitos alimentares que eventualmente poderão até criar outro tipo de problemas a nível nutricional. E recordo que em tempos idos o lema era que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Eu acho que este conceito é extremamente atual, ainda é atual, e então é preciso que a gente converse, que analise várias sinergias para podermos pôr e fazer com que em Benguela haja de facto segurança alimentar e nutricional, e não insegurança alimentar, que havendo insegurança alimentar vai haver necessariamente desnutrição. A mesa redonda decorreu sob o lema Política de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural e chamou a atenção às autoridades para que sejam definidas soluções em termos de políticas de prevenção e de combate à seca e a cautelar em segurança alimentar.